Daniel, querido, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitório, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso em te ouvi-lo. Daniel, uma fala minha aqui, eu até já dividi isso contigo. Eu sou um apaixonado por bonés, certa vez ali, metade da década de 90, eu comprei um boné achando que eu estava comprando um boné norte-americano, até por conta do que vinha da logomarca de um time de beisebol, aquela coisa toda, na hora que eu olhei, made in China. Falei, e o americano não quer mais costurar boné. Foi a conclusão que eu tirei naquele momento, falei, o americano não está mais afim de costurar boné, passou para o chinês. A gente assistiu, quase 30 anos depois, durante a pandemia, a dependência criada em cima destas decisões tomadas. A fabricação de máscara, a fabricação de seringue, a fabricação, tudo na mão do chinês e o quanto nos custou isso durante a pandemia. Muito provavelmente nenhuma lição foi tirada então, né, Daniel? Não foi, Pitório, mas esse teu raciocínio é muito legal e ele vai também a uma conversa que nós já tivemos lá atrás com relação à exportação de tecnologia. Os Estados Unidos se focou muito, o governo americano se focou muito nos últimos 10, 15 anos, já vinha antes, mas nos últimos 10, 15 foi onde houve o maior investimento nessa área, de exportação de tecnologia. Então, eles deixaram de produzir muitas coisas simples internamente, principalmente essas questões de costura, tecidos, essas coisas. É mais barato você produzir isso na China e usar os grandes parques industriais dos Estados Unidos para a produção de gás petróleo, principalmente aqui no Texas, a gente vê muito isso, e exportação de tecnologia, que é o que realmente movimenta a economia dos Estados Unidos e o torna, torna outros países tão dependentes dos Estados Unidos, principalmente tecnologia bélica. Esse é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados e especializado em direito internacional. Daniel Toledo é professor honorário da Universidade de Oxford e também é consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, sempre muito bom conversar contigo. Daniel, sempre muito bom conversar contigo.